O fim de semana aqui em Lauro de Freitas foi marcado por muita violência. Aqui na localidade conhecida como Vila Nova de Portão, um episódio envolvendo a abordagem policial durante um torneio de futebol deixou um morto e dois feridos. A Corregedoria da Polícia Militar informou que já instaurou procedimentos investigatórios para apurar as ocorrências atendidas pela PM em Portão. A Corregedoria da Polícia Militar e escuta se bater com a zero, doido vai virar suco de fruta. Sai dessa ladrão, papo de visão, fazer sua mãe sofrer, não vale a pena não. Papo de visão, não vai pra essa ilusão, tu pensa que tem amigo, mas não tem amigo não. Antes só do que mal acompanhado, tem que andar ligeiro, tem que andar ligado. Saudade dos parceiros que não estão aqui presentes, só restam as lembranças então bola pra frente. O bonde aqui não para, nem penta, bota a cara. Trinta tiros escutados lá de baixo, atividade cero, fica ligado. Botaram na favela, sem consideração, foi tiro pra caralho, pânico, curta atenção. Um dia de humor, dentro do meu bairro, foi triste ver o sangue escorrendo num asfalto. Não pude fazer nada, olha só que parada, chacina, covarde, la la boca da lata. População em choque, tiros a dezenove, sai dessa ladrão, larga esse revólver. Sai dessa vida, não vai te levar nada, entrega o jogo e fica de quebrada. Entrega as peças, enquanto você pode, se ele te pegar, quer cadê o norte? Sai dessa vida, não vai te levar nada, entrega o jogo e fica de quebrada. Entrega as peças, enquanto você pode, se ele te pegar, é cadê o norte? Tá ali da periquita, tava lotadão, do nada eu vi o tiro, fiquei foi na visão. Foi quando começou, aquele corre, corre, cometeu o pé. Muda meu pilote, os cara brotou, foi tiro pra caralho, passa a visão ladrão. O bonde tá armado, tiro, porrada e bomba, olha só que onda. Começou uma guerra, esquema lá Colômbia. Você que é ladrão, tenha muita atenção, cuidado quando estiver com a peça na mão. Na troca de tiro, aconteceu a tragédia. Criança baleada, perdi uma vida as pernas. Então mais uma vez, minha área no jornal, jornalista falando, pariu de marginal. Aqui é diferente, tem gente da gente, tem vários artistas, respeito essa patente. Indicador, apexionista, jogador, apurgilista, não precisa ser da outra pra virar o homem conquista. Respeito é pra que tens, visse essa pautagem. Desse que anda com você, oito tá na maldade. Ensina as crianças o que é o certo, o futuro da nação. Ordem, progresso, então presta atenção. Vigia ladrão, o tempo tá passando, qual vai ser sua opção? Sai dessa vida, não vai te levar nada. Entrega o jogo e fica de quebrada. Entrega as peças, enquanto você pode. Se eles te pegar, é cadê ou morte? Sai dessa vida, não vai te levar nada. Entrega o jogo e fica de quebrada. Entrega as peças, enquanto você pode. Se eles te pegar, é cadê ou morte? Entrega o jogo e fica de quebrada. Entrega o jogo e fica de quebrada.